veja só como as plantas está tudo molhada do sereno da manhã aqui do agresto de pernambuco olha só a florzinha linda, você não imagina o que eu encontrei agora várias pessoas tem medo disso, olha só olá, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, olha só que lugar maravilhoso estou aqui no interior de pernambuco minha querida e você meu querido você já veio aqui no interior, olha só, se eu não me engano parece que tem um açude aqui vou mostrar a você agora, quando eu cheguei aqui no momento tinha uns passarinhos aqui eles voaram, olha só, primeiro esse aqui era cheio, aí ele secou, começou a secar ele secou, olha só que coisa linda, tudo nublado, não, nublado não, nublado e serenado tudo serenado, olha como é que está o céu, como é que está o céu nossa, que coisa linda o interior né, pela manhã sempre é assim, toda manhã quando o sol vai ser bem quente é sempre assim, é sempre assim, tudo fica nublado, é ser de sereno, bem legal, gosto bastante acordei agora a pouco, vou olhar até, olha lá para você a hora, a hora é 6 e 6 e 20, 6 e 20 da manhã eu resolvi gravar para você né, para você ver como é que é de manhã o interior pela manhãzinha tudo cheio nublado, tudo serenado no caso né, e logo ali é a cidade, olha lá, não sei se você vai ver a cidade é logo ali na frente, olha lá as casinhas lá, é muito mal o clima, bem frio, é uma maravilha é bem relaxante o clima pô, pela manhã assim o clima bem frio, relaxa bastante a pessoa relaxa muito, dormi tanto essa noite, segundo dia aqui no interior é maravilha, tem um zúrubu lá em baixo, lá em baixo, não sei se dá para você ver como é que está o zúrubu aqui, olha aqui, tem esse negócio preto aqui, logo aqui o zúrubu está aqui ó, esse negócio aqui preto, que é o zúrubu que está ali, e logo ali na frente é um pé de joá, isso aí, pé de joá, você já viu o pé de joá? se você não viu o pé de joá, venha para o interior, que você vai ver o pé de joá o pé de joá é bem legal que ele tem umas, coloca uma cimentinha né, uma frutinha, que a pessoa, até dá para chupar, bem docinha ela é pô, eu já até chupei essa frutinha do pé de joá, tem esse caminho aqui, esse caminho aqui do meio assim bem fininho, sabe porquê? a pessoa passa daqui, desse caminho daqui né, desse caminho para cá, para lá, porque ali lá para frente tem, as pessoas tem roçado, tem roçado e ali na frente tem aquele lugar mais alto, ali tem um lixão, que lugar mais alto, sabe porquê que está muito alto? assim, porque ali tem um lixão, ali foi acumulando lixo, acumulando e foi acumulando e ficou assim, bem alto de lixo, muito lixo demais pô, na cidade, muito lixo, tem que ter mais pouca poluição né, que está muito poluído demais pô, o planeta, cada vez que se passa está poluindo mais ainda, o ser humano que polui o planeta, que tristeza né? e aí, está gostando? se está gostando, fala aí para mim, eu vou saber que você está gostando, se você deixar aí no comentário, gostei do interior, deixa aí gostei do interior, acordei agora de manhã, eu sempre me acordo cedo, sempre me acordo o que? cinco e meia, seis horas, hoje me acordei de seis horas, olha que coisa linda aqui, fila bonita, olha só, que coisa maravilhosa né? é isso aí, se você não vê, as coisas do interior, que eu vou mostrar até você, a planta aqui, diferente daquela, ali é azul, essa aqui parece que é roxa, senão ela aqui já secou, deixa eu ver, não sei, isso aqui é um capim, isso aqui é tudo pranteio desse capim, o cercado de capim no caso, olha só, se a sementinha cair, o capim nasce, olha só que lindo, isso aqui eles fazem uma seca de pé de árvore, a planta os pé de árvore que tem, os pé de árvore desses até que dá, tem um leite né, se esse leite cair na pele da pessoa, queima, olha só, que coisa linda, pelo interior de manhã, muito lindo, gosto bastante desse clima, porque esse clima é bom assim de manhã pra pessoa relaxar bastante o corpo, sair pra andar, correr, é muito bom, é uma maravilha humi humi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O negócio que deixaram aqui é pra ir aí. Uma calcinha de mulher que tem aqui. Só que coisa linda, né? Tá vendo? Coisa maravilhosa. Muito lindo. Muito lindo de manhã no interior. Parece que ela tem uma... Uma isca que ela pegou. Olha ali. E a aranha pegou e deixou. É uma isca dela. É uma isca, senão pode ser... Uma... Um filhinho dela que tá aí dentro, né? Filhos dela. Da aranha. Acho que ela saiu pra comer alguma coisa. Eu acho que ela saiu pra comer alguma coisa, né? E deixou aí. Procurar alguma comida. Senão isso aí pode ser os filhos dela. No caso. E isso aqui que é o pé de joar. Isso aqui é demais. É bom pros dentes, sério, né? Faz que eu roubo os dentes. Tem umas pastas de joar. Você já consumiu essa pasta de joar? Se você já utilizou ela, deixa aí no comentário. Já consumi. Não, é... Utilizei, né? Utilizei... Não, hashtag joar. Melhor, hashtag joar. É isso aí, meu amigo. Muito lindo. Eu vou até procurar uma aranha pra você ver. Aqui nas teias, né? Você vê que tem aranha. Isso aqui não tem, não. Não tem aranha. Não tem aranha. As aranhas estão indo embora. E você sabe que a teia de aranha é irresistente. Ela passa um bom tempo assim. A aranha faz a teia e deixa ela lá. Passa um bom tempo pra poder se acabar, se destruir, né? O negócio que eu encontrei ali, você não imagina o que eu encontrei agora. Embora você precisa ter medo disso, bicho. Olha só. Olha só. Não sei se dá pra você ver direito. Uma caixa de besouro, meu amigo. Porque tá muito escuro. Ali. Ali. Aqui. Caixa de besouro. Tá cheio de besouro lá. Mas tá cheio de besouro. Esses besouro aí são bem bravos. Ela é irmã desse besouro aí, pô. Vixe, marido. Dói demais, velho. Esse nome ainda perto é um besouro-formiga. É. Se o cara sair aí, ele voa atrás da pessoa até longe. É isso aí, isso. Não sei se você que tá aí já mora no sítio ou mora na cidade, né? Já encontrou um besouro desse. Não sei se já correu atrás de você, né? Voa atrás de você. Porque já várias vezes esse besouro já correu atrás de mim, pô. Já correu. Vocês vão ver que tem uma caixa bem grande, não fica? É bem gigante as caixas. Passar aqui nessa ponteira. Que no outro vídeo eu passei também, né? Isso aqui já é o segundo dia aqui no interior. É isso aí, meu amigo. Agora vamos embora pra casa. Agravei um conteúdo pra você. Acordei de manhã pra agravar um conteúdo pra você. E ali tem um passarinho, bonitinho, preto. Porque nesse tempo agora tem bastante passarinho, pô. Assim é inverno, primavera, né? Aí tá assim, muito lindo. As plantas estão lindas, maravilhosas. Olha só. Olha só que maravilha. Olha só, meu amigo, o bicho que eu encontrei, ó. Aqui no capim, eu não ensinei que bicho é esse. Olha só. Que bicho tão estranho. A câmera nem quer focar nele. Veja só como nas plantas tá tudo molhada do serene da manhã. Aqui do agrax de Pernambuco, né? Olha só que coisa linda. E lá em cima, lá em cima, aqui em cima, assim, é onde tem uma montanha bem alta. Eu já fui com aquela montanha já. Bem alta mesmo. Bem gigante. E aqui tá essas coisas lindas, olha só. Tudo molhada. Tudo molhadinho do sereno. É um pé de joia lá na frente que eu passei. É, meu amigo. Esse vídeo chegou ao fim. Se esse vídeo que fiz pra você, te trouxe algum conhecimento, me retribua, né? Se inscrever no meu canal. Dando like. O like é muito importante, né? Isso me ajuda bastante. Você me dá o like. Isso é essencial pra mim, né? Assim, eu vou saber que você tá gostando do meu conteúdo. E vou continuar fazendo esse conteúdo pra você. Um abraço pra vocês todos aí do canal. E fui!